mais estar na lista do que alguns outros tem jogos que são mais fracos sabe por exemplo eu não tiraria um Mega Man para colocar um sei lá um 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 Tiger L vai sei lá e saiu 300 vezes né e isso lá o que tá aí era exatamente na arte na que já saiu também já te arranquei fora esse lixo jogo horrível foi lá então bora lá meninas e meninas Bora lá muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá conhecer a nova larga figura simpaticíssima discreta simpaticíssima gente boa e joga muito bem valeu gente muito obrigado e até a próxima se cuidem mantenham-se aí em casa assossegados não sai a bomba é eu tava ouvindo assim já começaram tomando um pouquinho do e aí e aí e aí Nightbot é bem São pessoas bem vindas ai É um jogo É o que eu estou ainda não achando Acho que eu boto errado Eu estou testando o boto aqui Cada um me fala uma coisa Qual que é o melhor que eu não Ah é Esqueci de pôr o microfone aqui Disfarça Disfarça É Tava aqui pra cima Quem seguiu? Roger Obrigado por seguir É uso o chatbot também É que eu vi que Algumas coisas tem É melhorzinho em um Outras coisas tem no outro Então tá meio estranho aqui ainda Olha o binário Pera ai Giramento É não sei não viu Esses mundos aqui começam a complicar Oi Oi Jonathan Francisco Obrigada pelo seguir Nossa mas quantos capes você colocou Porque o limite que eu coloquei Acho que é 20 Lucas Isso É bom que o ofito É que o ofito sabe mexer em todos os botes É Tem que arrumar direito esses botes Cada vez que eu mexo Eu descubro uma porcaria nova que ele tá bloqueando O estrela vem aqui Ah O Mario 3 é muito lindinho né O Mario 3 é muito lindinho né E aí Ah Não que esse aqui é só O emulador normalzinho Não é retro achievements Ô Meu Deus do céu Ah na tartaruga cai bem Na minha cabeça Ops 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 Tchau. Tchau. Ah, que mentira. Passei reto. É, né? É aqui, né? Vai comer, né? Há muito tempo assistindo você jogar e fiquei assim... Ai! O fresco não. Vamos lá. 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 É isso. Tchau. Que faz ilegal. Que faz ilegal. Vai cair ali. Tchau. Faz muito sentido essa barba no teto. É lógico. Tchau. 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 Ah! Ah! Então, né? Aí, vem de novo, graças. Ah, vem de novo. E aí, vem de novo. E aí, vem de novo. E aí, vem de novo. Ufa! Achei que ia morrer do bumbum. Ah, que bonito. Ah, não. 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 Nossa. Olha que bonito. Olha que... Ah, que mentira. Não. 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 gota. Não. nochmal de novo. Altíssimo. T differently. Tá bom Ah 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 Que mentira Ficou no dedinho do Ah Sério mesmo Sério mesmo Eu tenho que deixar tudo Oba Ficou no dedinho 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 Tchau, tchau. 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 Parabas, só foi rápido, hein? Vocês estão quietos aí? Olha o Papai Noel. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Oxi. Ah, eu pulei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Jesus. Vamos lá. Não pode ser. Vamos lá. 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 Aaaaaaah! Se inscreva no canal 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 É lógico Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. A água voltou. Voltou pra voltar. Tá todo mundo mudo aí no chat. De muda já basta eu. Vou ter que começar de novo o mundo, talvez. Tchau. Tchau. Mas eu tô morrendo muito neste mundo aqui, tá? Tá complicado. Tá falando aí que da outra vez há uns 500 anos quando eu fiz live disso aqui. Ah, velho. Eu parei neste mundo também e desisti, porque não dava. Só morri. Uuuh. Tchau. 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 Acho que é pra voltar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas que porcaringas. Pior que um monte de gente está tendo problema. Tchau. Eu vou ver nos sacaneando as pessoas. Ah, velho. O que acontece ali? Tchau, tchau. Tchau. Ah, não, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? . . . . . . . . . Mãe. 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 Tá liguinho em mim. Tchau. Oh, não. Por que ele começa o mundo todo de novo, né? Tô triste. Tchau. O que tem de bom pra jogar aqui? Tchau. 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 Vamos ver. 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 Obrigado. 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 Ali no menu não tem som. Não sei como é que funciona esse jogo. Obrigado. 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 Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É só se for. É um monte de jogo de asterix aqui. Não tem joguinho tranquilo. É um monte de jogo de asterix aqui. 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 É um monte de jogo. É um monte de jogo de asterix aqui. É um monte de jogo de asterix aqui. É um monte de jogo de asterix aqui. É um monte de jogo de asterix. É um monte de jogo de asterix aqui. 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 E aí 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 E aí